Olá, tudo bem com vocês? Tio Renato, aula de educação física, tá? Tio Renato morrendo de saudade, hoje eu tenho meu ajudante Teodoro, Teodoro meu sobrinho vai me ajudar, tá? A Maria não tá em casa, então ele vai me ajudar. Então eu trouxe um joguinho de raciocínio lógico, tá? É raciocínio lógico junto com as cores. No meio do jogo tem um padrão, tá? De verde, amarelo e vermelho e a gente tem que deixar todos os copos na cor padrão. Então, ó, a primeira fileira aqui, ó, tanto pra mim como pro Teodoro vai ser todos os copos verdes. Na segunda fileira todos os copos amarelos e na terceira fileira todos os copos vermelho. Lembrando que sempre tem que deixar um espaço em branco, tá? Pode ver que só tem dois copos vermelho, ou pode ser copo, ou pode ser o que vocês conseguirem de cor, não precisa ser necessariamente essas cores. Pode ser qualquer cor que vocês quiserem fazer em casa, só que tem que ser três cores, lembrando que são nove quadrados e um tem que ficar vazio, pra vocês poderem mexer. Vai poder mexer um copo por vez, tá? Um copo por vez. Então aí eu vou mexendo até eu formar todos os verdes, todos amarelos e todos vermelhos. Teodoro vai jogar de lá, vai jogar daqui, tá? Deixa eu voltar, tá bom? Aí é o modelo pra vocês aí fazer na casa de vocês, tá bom? Então a gente vai começar aqui agora, vai lá, Teodoro. Vai lá, Teodoro. Se quiser ficar daí mesmo, tá bom? É... Três, dois, um, valendo! Já? Aqui! Muito bom! Olha lá, o Teodoro já terminou, ó. Parabéns, ó. Ponto pro Teodoro. Vamos de novo, Téo. Agora eu tenho que embaralhar tudo. Embaralhar tudo, hein? Embaralhar tudo. Pode ser de qualquer jeito, não tem padrão, tá? É... Podem fazer de qualquer jeito aqui, ó. Não precisa deixar igual, tá? Vocês podem ir jogando na casa de vocês do jeito que vocês quiserem. A menina é fera, hein? Ganhou de mim. Dá um croque neles. brincando. É... Vamos lá, Teodoro, então? Hum. Comente! Pronto? Preparado? Sim. Três, dois, um, valendo! Ó, não vale assim, não, ó. É uma casa, ó. Tem que pular as casas. Por isso que terminou rápido. Ai, deixa a canhota, pai. Tem que ser casa por casa. Também. Você tá pulando o caso, a menina. Não tô, não. É, não tô, não. É, não tô, não. Tá pulando igual o Dama. Não vale, tá? Ó, tem que ser assim, ó. Ó, mexeu, o copo só pode ir no lugar vazio. Ok? Não pode pular a casa, ó. Ele tá trapaceando ele. Deixa ele. Vai lá de novo, Téo. Quero ver. mais uma vez. Só pode, o copo só pode andar na casa vazia. Tá? Eu tô fazendo certinho aqui. Eu tô vendo ele, né? Ele tá, ó. Tá assim, ó. Ó. É, traz o verde pra cá. Não pode, ó. O verde, ele só vai poder mexer nas casas vazias, ó. Só vai poder andar na casa vazia, tá? Então não é fácil, né? Eu até estranhei. Que boa! Muito fácil, hein? Vamos lá, Teodoro. Sim. Três, dois, um, valendo. Não pode pular. Ó, também nesse aqui não pode ir pra lá. O que pode ir pra lá é esse aqui, ou esse, entendeu? Não pode pular. Entendi. Por isso que vai pular. Por isso que vai pular. Terminou o amarelo. Tá, poxa, tirei. Tá muito difícil. O negócio que é difícil. Amarelinho. Volta. 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 Agora eu terminei. Tá vendo? Então é assim, né? É jogando com as cores, mas só no buraco vazio. Não pode pular. O verde daqui, ó, não pode sair pra lá, tá? Pode pular uma casa, né? Não pode pular casa. Não pode pular casa. Tem que ser de lugar pra lugar, tá bom? Então fique a dica pra vocês aí. Façam na casa de vocês. Se divirtam, disputem você. Pai, mãe, irmão, primos, tá? Brinquem bastante. Depois manda uns vídeos pro professor Renato ver. Fiquem com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.